Ainda bem que tem água cenoura, que é isso? Ai meu irmão Vou tentar fugir por aqui Mano, como que eu vou subir? Ali tem um Joker ali Ele está vigiando Mano, como que eu vou sair daqui? E como será que eu vou sair daqui? Vou tentar quebrar na mão Como será que eu vou sair daqui? Ai, ai, ai minha cabeça Vamos dar rocha dada Fazada Eles pelo menos não me revistaram Tenho tochas aqui Consigo botar ali fora? Consigo Como será que eu posso me salvar? O que é aquilo ali? Caraca, como que eu ia dar? Eu acho que Eu tenho alguma coisa aqui na minha bolsa Deixa eu ver É, eu tenho uma bancada Deixa eu ver o que eu tenho Pedra Mexa lá Posso botar essa pedra aqui Vou fazer algum negócio Ah, ah, bota isso Agora como é que eu pico a dentro? Não Tá Pintando caretada Vamos refinar essa pedra agora Agora não machucar nada Ah Não Não consigo fazer nada Vamos tentar com a madeira Ah, não dá pra fazer nada, cara Vamos tentar fazer alguma coisa aqui Consegui Consegui Dois botões Será que eu consigo Abriu, consegui Abriu a porta Mas eu tenho que ser rápido Eu tenho que pegar isso aqui Agora abriu a porta E Consegui, consegui, consegui Consegui Abriu aqui Que barulho foi esse? Ele deve estar furioso Que eu saí de novo Eita 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 Como é que é bom isso aqui? Eita 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 Está em outra caverna Eita 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 Ai ai, conseguiu o poder Que eu só posso Fussar de uma unha Uma vez por dia Do meu teleporter Ele tem um enderman, não olha no olho dele Ah, quero saber aí Só chega enderman Porrada no 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 enderman Vamos pra minha casa Onde será que tem minha casa? Então essa bússola Será que ela serve pra alguma coisa? Vamos ver Vamos ver É louco Porque minha casa é pra cá, né? Só que minha casa Tem um gol aí em cima Primeiro eu vou limpar A sociedade desse Vamos ver Vamos ver Aqui Meu Deus, minha casa Sai daí, meu Deus É a minha cama Meu Deus, sai daqui Acho que tem alguns barulhinhos Mas tudo de boa Deixa eu ver se as suas batatas Legal as suas batatas Vou botar aqui no lugar Vou botar aqui no lugar As batatas aqui Vamos fazer um café da manhã, né? Primeiro eu acho que eu vou ter que fazer uma aventura Tipo, vamos brincar um pouquinho Vamos ver como é que tá aquela casa aí Depois que a gente vê ela a gente vai dar uma comitinha Não tem algum gole lá em cima Não sei como ele subiu lá Não sei como ele subiu lá Mas ele gostou Aqui eu poderia fazer alguma base algum dia, talvez Daqui alguns dias eu não faço Caraca, eu tô ficando fome Já olhei aqui E vou lá pra casa Toma comida Ai que foda Caraca, eu preciso ir lá rápido Uma vaca, yeah Pode virar comida Eu encano Eu tenho batatas, porque eu preciso de vacas Eu tenho batatas Não entrei sem permissão É aquele zumbi Então se ele vier de novo eu vou matar ele Vamos comer, né? Vamos comer aqui Comi duas batatas Como você tava com fome? Agora eu preciso me vingar Agora eu preciso me vingar Não, hein Sem permissão Eu preciso me vingar daquele zumbi Nossa Preciso me vingar daquele zumbi Preciso me vingar Eu já sei o que eu vou fazer Vou fingir que eu tô aqui Fecha, 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 fecha Desculpa Desculpa, cara Eu vou entrar aqui de novo Entrei aqui na minha bolsa Mas tá ganhando para lá Então vai pra cá Vamos fazer alguma coisa Eu vou pegar Eu vou pegar e depois eu vou minerar mais Vou pegar aqui mesmo Vou pegar rápido, 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 rápido Eu não tenho medo mais daquele cara Eu já peguei isso mesmo Justamente pra Eu vou poder Até os ferros, né? Então o primeiro dos meus cálculos deve estar aqui Minha casa, né? Essa é a minha casa Aqui do lado tem uma mini plantaçãozinha Não sei como fazer Vamos refinar esse ferro Tem alguns ferros Eita, esqueci de uma coisa, né? Carvãozinho aqui Eu já tenho alguns ferros Queimar Agora vamos atrás de carvão Daquela Coisinha aqui Eu Ele não vai mesmo me achar Que eu já fugi da prisão mesmo Ele não vai mesmo me achar Caramba Um dia eu ainda vou me ligar desse coisinha Sabe o que eu vou fazer agora? Vou minerar essa caverninha dele Caraca, o que que será que tem aqui? Nada Eles devem estar fazendo alguma coisa, tá? Porque uns dias eu vejo eles pra ver Eu vou iluminar esse caramba Que eu... Quando alguma pessoa vem aqui Não venha coisinha Ou seja Ou seja, não Ninguém pegou nada Você ainda vai ver coisinha Vou pegar Vou estragar a sua vida Me desligar Me desligar Aquele cara não me deixe Mas aquele coisinha Pelo menos No antigo mundo na Marvel Eu tinha heróis pra me proteger Aqui não tem Tipo, tem até que tem Mas eles Eu não Eles vem Eles não atacam Então eu não 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 spawnam mais eles Eles não ajudam em nada Não são atacados nem atacam Por isso que eu Eu não 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 vou andar com eles Mas Eu poderia tentar fazer alguma coisa Tipo, juntar mundos Se ele é legal Mas por enquanto eu vou ficar só minerando aqui Ah Ai, ai Sim A cada vez Sempre é desvio dos meus copos, né Coringa? Isso é bem chatinho Não, impossível Me ajuda aí, outro gramado Desce a porrada Aí eu vou virar de costa E vai tentar me pegar, quer ver? Ai, ai Tem muito carvão aqui Depois que eu pegar esses carvões Eu vou lá em cima Eu tenho muita madeira Mas eu não quero Usar madeiras Para queimar Pois elas são Muitos Não, será aí, coringa desgramado Depois eu pego esse ferro aí Cara Preciso deixar a minha Quase descartar Na boca aí, coringa É, nada, não é coringa, desculpa Eu só tava pegando alguns carvões aqui Caraca Minha passagem secreta Caraca Meu Deus Eu subi antes que escureça Aqui, pois isso tá muito Estou com o próprio sentimento Que esse coringa vai fazer alguma coisa comigo Caraca, tem uma caverna aqui Eu vou esconder isso, cara Esconder isso daqui Um dia eu posso Atrás dessa casa E isso eu descobri Porque ela estava destruída E isso aquele golem está ali Eu vou correr aqui Rápido, 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 rápido Aquele golem não vem aí Não consegue entrar Não consegue entrar Não consegue entrar Eu consegui Fugir Agora vou botar os carvões aqui E vou queimar Aqueles Agora Tudo ruim Ah Ah, não tô com sono, cara Ah, eu vou dar encostagem aqui E vou poder Fazer alguma coisa Já Vou terminar meus golpes de carreter Caraca, que suor Vou dar um banho Vou tirar minhas armaduras É pago, não dá pra instalar Vai pra lá Depois eu estou Ai, ai, ai Vou tomar banho Ai, ai, ai Muito zumbi Olha o cara Ai, ai, eu também o banho Primeiro eu só vou molhar Depois eu não me molho mais Vamos aqui pra casa E vamos Ai, ai Vamos ver se eles já estão Caraca, demora muito pra queimar esse ferro Porque já está acabando Então vou fazer Vou fazer Vou fazer dois baldes Vou deixar aqui Agora já vou fazer um baú Vou fazer dois baldes Vou deixar aqui Vou deixar Essas coisas aqui Tipo isso aqui E 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 isso aqui Já vou volar pra sentar minha boca Agora eu vou botar a minha Arrima dura Que depois eu irei lavá-la Será que eu posso fazer agora? Ai, ai Eu vou fazer uma Ai, pronto A noite da noite Já está agora Porque eu vou botar meu plano em plástico Primeiro eu vou fazer Isso daqui Verifique-me E aí 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 e eu vou jogar fora pronto para que eu vou vou limpar esse bode aqui isso vai ser a minha piscina eu peguei derrubei uma coisa do outro o vilão já vai vim vai ter uma coisa de novo e é quase mais um pouquinho e aí e aí a gente é bem muito esse agora que eu tô com as dois dias acordados E aí E aí é eu tô mais um é só mais um pouquinho mais que eu vou conseguir encher a minha piscina como se finalmente encher a minha piscina eu vou desmalhar eles eu vou fazer isso aqui eita caraca isso tá perto da madeira impossível não pode fazer isso eu vou mandar aqui caraca tá muito quentinho não tenho minha piscina agora eu vou dormir sim tchau 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 ee tchau tchau